Aí o Pedro José Gomes falando, alta literatura seria para uma classe mais refinada, distinguindo do povão. Isso é o que as pessoas preconceituosas acham, mas eu não acho. Eu não acho. Eu acho que muitas vezes aquilo que é considerado alta literatura é perfeitamente acessível para o povão, e às vezes não. Então é uma bobagem isso. Mas em todo caso, a literatura de gênero tenta ser sempre acessível, porque a vontade dela é ser lida, ser comprada. Então quem escreve literatura de gênero procura sempre ser acessível, quem escreve alta literatura nem sempre procura isso. Aqui o Vini Robin. Me lembra um pouco a divisão do cinema, quando chamam cinema de arte e cinema da indústria. É isso mesmo, né? Idêntico. Idêntico. Com os respectivos tomates que um joga no outro, né? Alguns dizem isso aí, ninguém assiste, ninguém está interessado. O outro dizendo, isso não é cinema. A Marvel destruiu o cinema. Aí o outro joga o tomate para lá. Ah, mas que ninguém levanta e vai no cinema para assistir isso aí, essa história em preto e branco. Isso mesmo, exatamente. A mesma discussão, tonta, sonsa. Quem gosta de cinema pode perfeitamente assistir as duas coisas. E o Roberto aqui está falando, o Roberto Ehlert. Arte é tocar o ser de alguma maneira. Se escrever de maneira profunda, talvez a experiência de chegar ao entendimento através de um caminho mais prolixo dê um gosto diferente a quem gosta. Eu concordo com você, Roberto. Eu acho assim, justamente, se você move, se você toca a pessoa, pode ser de uma maneira... Pode ser pelo personagem, pode ser pela narrativa, pode ser um motivo de narrativa. Pode ser pelo tema, pode ser pelo... Não, não pelo tema, pela situação. Eu concordo com você, sabe? É tocar mesmo. Bem observado. Temos aqui mais uma contribuição. Obrigada, André. Obrigada. André falando aqui. Por que o mercado não considera a história em quadrinhos como literatura? Já está considerando, André. Está mudando. Antes era considerado algo infantil. Algo que não abordava nunca assuntos complexos. Mas aí começou a mudar, né? Começaram a vir as histórias, as graphic novels. Ou seja, os romances em quadrinhos com temática adulta. Nossa, já faz um tempo que eles foram introduzidos no mercado. E aí eles foram considerados, sim, literários. E aí a gente já tem todo um segmento de literatura em HQ. Sim. Tem sim. São as graphic novels adultas. Eu acho que essa chave, ela mudou. Posso estar errado. Mas eu acredito que na época dos quadrinhos dos anos 90, quando começou a lançar aqueles Batman... Não, e quando lançou, por exemplo, o Maus. O Maus também, é. O Maus é uma história absolutamente adulta. Sim. Com matemática complicada, não óbvia. E abordado de uma maneira sutil e bastante impactante, né? Não sei se vocês leram o Maus, mas é fortão, né? Mas eu lembro da época que quando começou a se criar as graphic novels de super-heróis, aí começou a lançar com os roteiros muito mais intrincados, mais adultos. Sim. Foi daí que surgiu Cavaleiro das Trevas. Isso. Piada mortal. Que, pô, Cavaleiro das Trevas acabou virando filme. E foi sucesso no cinema também. Sim. Sim. Foi uma pegada diferente, mais adulta. Então, quando tornaram os temas mais complexos e os personagens mais dúbios também, mais cheios de nuances e tal, isso deixou as pessoas mais interessadas. Então, sim, passou a ser considerado literatura. É claro que tem esse preconceito. Vocês estão percebendo, né? Que existe um ranço de preconceito no mundo dos livros que vem lá desde os gregos. Então, permanece. Mas isso não quer dizer que ele domine todas as áreas ou todas as pessoas. Muita gente acha que você tem literatura de vários formatos, em vários gêneros, de várias formas, não precisa ser aquela forma de alta literatura clássica. Tem muita gente que acha isso. E está achando cada vez mais. Então, o mercado está mudando. Mas tem um ranço de preconceito por baixo em alguns lugares mais. Olha, aqui o Tiago Vargas. Qual seria o melhor momento para fazer a primeira leitura crítica, Laura? Esse é para você, hein? Quando tiver o livro pronto. Tem muita gente que procura, quer leitura crítica no meio da obra. E eu acho isso não bom, tá? Eu acho assim, você ter um pouquinho mais de confiança no seu processo criativo e levar até o fim. Porque, a menos que você não esteja conseguindo escrever, aí outro problema, você está com um bloqueio. Você não deveria procurar uma opinião no meio. Para você permitir que a sua criatividade flua. Mesmo que depois você precise dar uma consertada, foi para um lado que não funcionou muito bem, não importa. Mas deixar que ela flua. E não querer a qualquer ponto, a todo momento, criticar, ver se está bom e tal. É, sei lá, é como você está aprendendo a dançar. Você dança dois passos e para e pergunta se está bom? Não. Você dança a música inteira. Depois você pergunta, estava razoável? Pronto. É meio assim, é para você ir com o seu ritmo de criação até o fim e depois se pergunta uma opinião. Sugestão. Aqui é o Mundo de Depois. Todos os livros de realismo mágico podem ser considerados de alta literatura? Eu sinto que esse gênero sofre com isso. É uma boa pergunta, viu? É uma boa pergunta. Porque, em teoria, quando o realismo mágico foi inaugurado, digamos assim, ele era extremamente literário. Mas depois ele se tornou, em alguns momentos, um gênero praticado assim de uma forma meio derivativa, ou seja, sem tanto envolvimento numa coisa original, numa coisa interessante. Então, ficou meio um pé lá, um pé cá. Então, tem sim essa vontade de ser literário, que foi a inicial, né? De vários escritores latino-americanos que deram uma virada, um jeito diferente de contar histórias, né? Que fez sucesso, criou o gênero. Mas muita gente entra no gênero só copiando os maneirismos e tal, e não necessariamente interessada em abordar temas mais profundos. Então, deixa de ser o que seria considerado alta literatura, tá? Tem bastante gente comentando o que gosta e o que não gosta, né? O Alex Gomes Sacra voltou aqui. Mesmo que o estilo não seja palatável, permita-se, como autor, experimentar e entender as ferramentas que um autor clássico usa. Pode ser muito útil no uso em seu estilo habitual. É verdade, Alex. Eu concordo com você que as pessoas deveriam ler de uma forma bem variada para ver como é que outros autores conseguiram chegar nas pessoas, conseguiram abordar temas. Então, manter a cabeça aberta e ler coisas, mesmo que você não considere super fascinantes, mas só para ver como funciona, se aquele autor fez sucesso, é válido. Mas também não acho obrigatório, tá? Acho assim, a pessoa tem que estar com vontade de estar nesse espírito de fuçar em outras áreas, né? Porque eu não acho que, assim, eu não gosto quando vem uma lista de obrigação. Ah, se você é escritor, você tem que ler isso e aquilo. Você é obrigado a ter estudado tal fulana ou tal fulano. E esse panteão aqui, você não pode escrever uma linha se você não tiver lido todas essas obras aqui do panteão dos classes. Eu não concordo com isso, sabe? Eu acho que é bom ler, não faz mal nenhum, faz bem à saúde ler, sou fã de leitura, mas eu também não gosto de coisa obrigatória, forçada, porque aí sim você pode matar o prazer. E aí é muito pior. Aí, pronto, a pessoa só vai assistir Netflix, nunca mais vai ler nada. A Caroline, acho que é a primeira vez que aparece aqui, hein? Olá! A Caroline está perguntando se alta literatura voltada para o eu, como desenvolver mais de um ponto de vista sobre o mesmo personagem, mostrar como vem e não apenas o que ele sente. É possível? Caroline, eu diria sim. Sim, você pode ser a profunda do personagem. Não apenas o que sente e o que vem, mas sim, você... A literatura voltada, movida à personagem, ela realmente se aprofunda no personagem. Então, ela meio que estuda o personagem, de uma forma interessante, para não ser chata, né? Mas, então, o personagem aparece, sim, o que pensa, o que sente, os conflitos, o vai e volta, as decisões, às vezes, mal tomadas. Realmente é uma literatura que vai e pega na nuance mesmo. O personagem não é tão assim, pá! Uma X coisa, não. Ele vai para lá, vai para cá, ele faz uma coisa legal, faz uma coisa horrorosa. Fica bem mais humano. Aquilo que é considerado literário, em geral, apresenta personagens que você fica assim, Nossa, é bem uma pessoa mesmo, é bem uma pessoa toda diferente, toda cheia de manias, toda cheia de conflitos internos, não necessariamente harmônicos. É isso, tá? Então, não é só o que ela vê e sente, mas também o que ela faz, deixa de fazer, sonha. É um pacotão. Então, tenta reproduzir como as pessoas são, na medida do possível, levar toda a complexidade das pessoas para as páginas. Boa pergunta aqui, Júlia Gaspar. A alta literatura no Brasil tem o mesmo peso de julgar a gente, escritores nacionais, com o critério da literatura nacional ou gringa? Olha, Júlia, tem muita gente que é preconceituosa aqui também, tá? Então, acha que literatura é só algo que possa concorrer ao Prêmio São Paulo, por exemplo. E o resto é tudo literatura de gênero. Então, rola isso, sim. Tem esse preconceito, infelizmente, bate em vários setores, tanto dos escritores, quanto dos editores, dos leitores. Tem muito leitor que julga muito também. Mari Araújo. Escrevo uma distopia e me perco ao tentar deixar a trama bem explicada. Alguma dica para que eu consiga explicar tudo sem deixar o livro com cara de manual de instruções? Mari, sempre procure apresentar os personagens em ação. Então, ao invés de explicar, faça eles fazerem algo. Discutirem, irem para a rua, tentarem conseguir dinheiro para fazer algo que eles querem. Na ação, você mostra como é que a coisa funciona. Ou deixa de funcionar, né? Se é uma distopia. Muito melhor do que ficar lá explicando, porque o governo impede, porque não sei o quê, porque tem a regra X, a regra Y. Então, você vai, o personagem tenta fazer um negócio aí, e o, sei lá, a polícia do local diz, isso aqui não pode, pronto, você está mostrando as limitações, tá? Então, sempre melhora a ação em vez de discurso. Como é a evolução da alta literatura ao decorrer do tempo? Olha, Roberto, que pergunta interessante. Então, o que a gente está vendo é realmente que aquilo que é considerado alta literatura está com uma tendência a ser mais acessível. Então, as pessoas pararam com essa história de que eu sempre preciso falar de alta filosofia, sempre preciso arremeter a raízes latinas para ser alta literatura, e começaram a escrever histórias que são acessíveis. São complexas, tem personagens são temas que movimentam as pessoas hoje. Vide Amos Oz, né? Amos Oz não poderia ser mais relevante. Aliás, ele deve estar vendendo mais livro agora, né? Porque a balbúrdia que está em Israel no momento, ele aborda muito daquilo lá, né? Ele, aliás, nasceu na Palestina antes de ser Israel, né? Então, ele sabe bem do que fala. Então, eu diria que a alta literatura está tendo uma tendência a ser mais popular. Bota aspa nisso, né? Bota aspa em tudo, aliás. Que são termos ridículos, né? Mas, mesmo assim, está tendo a ideia que você pode ser acessível, legível, interessante, e ainda assim ser extremamente literário. É isso que eu acho que está acontecendo. Olá, escritor! Aqui é o Sidney Guerra, e eu sou o cara que vai fazer o seu próximo livro. Vou fazer a capa de diagramação, a revisão, a impressão. Vou entregar o livro pronto para você. Para saber mais, dá uma olhada aqui embaixo na descrição desse vídeo.